Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinheira com Manny. Hoje vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolinho mata-fome. Na minha tigela eu vou colocar a água, o ovo e o sal. Misture. Acrescente a farinha de trigo e misture. Acrescente o fermento em pó. E misture mais um pouquinho. Prontinho, olha como fica. Aqui eu tenho uma panela com óleo. Ele não pode estar muito quente. Se ele estiver muito quente, ele vai queimar o bolinho por fora e deixar ele cru por dentro. Então eu sempre faço o teste do palito. Eu coloco aqui no óleo quente. Começou a fazer essas borbulinhas, já está no ponto certinho. Então agora eu venho com um pouquinho da massa e coloco aqui no óleo. E aí 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 E agora eu vou deixar aqui até ficar bem douradinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que lindo que fica pessoal Vou colocar sobre um papel toalha E aí E faço o mesmo processo Vou fritar todos os meus bolinhos e já volto aqui com vocês Já fritei todos os bolinhos, olha como rende bastante Agora eu vou mostrar de pertinho para vocês Olha isso pessoal, que delícia Façam esse bolinho que vocês vão adorar Obrigada pela companhia, já deixe o seu like Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí